Estamos abrindo mais uma edição do Questão de Ordem, falando aqui hoje com uma personalidade do mundo jurídico de Rondônia, doutor Manuel Veríssimo. Muitos anos de experiência na legislação eleitoral, um advogado conhecido, muito respeitado e que nos dá o prazer de vir conosco bater um papo. Doutor Veríssimo, é uma honra tê-lo aqui. A honra é toda minha, Sérgio Pires, estar podendo beber da fonte do conhecimento um profissional que é extremamente conhecido pela credibilidade na imprensa rondoniense e estar falando aqui para esse seleto grupo de pessoas que assistem o programa Questão de Ordem da TV Assembleia do Estado de Rondônia. E claro, não posso deixar de cumprimentar o presidente Marcelo Cruz pela iniciativa e também por estar fomentando temas como o que nós vamos tratar aqui hoje, que são as eleições 2024. Doutor Veríssimo, exatamente isso. Vamos escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o país e aqui nos 52 municípios de Rondônia. E ainda temos eleições suplementares agora em Candês do Jamari. Como é que o senhor está vendo essas mudanças na legislação eleitoral? Cada eleição, ela tira uma parte, coloca outra. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, desde a edição da Lei das Eleições, a 9.504, nós tivemos mais reformas do que processos eleitorais. Toda eleição municipal serve de laboratório, experimentos, quanto à legislação, para que, dando certo, continua não dando certo, ela é reformada, retirada, ampliada e aplicada às eleições gerais. Esse ano, eleição para prefeito e vereadores, tivemos 12 resoluções do TSE que serão aplicadas para esse processo. São resoluções novas? Não. A maioria é atualizada. Tivemos uma resolução nova que vai tratar de ilícitos eleitorais. Essa, sim, é uma inédita que foi criada, foi regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tem essa função, Sérgio. Além de julgar o processo eleitoral, além de organizar as eleições, o TSE também é responsável pelo quê? Pelo poder regulamentar, regulamentação das leis, igual a lei dos partidos políticos, o Código Eleitoral e a lei das eleições que nós falamos. O Sérgio Pires é candidato, faz campanha, é eleito e assume. Três anos depois, o Sérgio Pires é deposto, aí entra o João da Silva. Aí, duas semanas depois, o João da Silva é deposto e volta o Sérgio Pires. Qual é a sua visão como advogado disso que está acontecendo na vida real das eleições? E usamos um exemplo local, de Paraná, o prefeito sai e volta como se fosse uma coisa muito comum. Olha, nesse caso específico que o colega está falando, ali há uma determinação judicial que uma liminar foi deferida num processo em que o prefeito foi afastado e cinco meses depois essa liminar foi, vamos dizer assim, revogada, caçada pelo Tribunal Superior Eleitoral, sob a alegação de que as investigações estavam demorando e não estavam seguindo o seu curso normal. Não era crível que um prefeito ficasse por tempo indeterminado, afastado do município pelo qual ele foi eleito. Então, vale-se o direito ao sufragio, o direito ao voto. Foi prestigiado o direito ao voto em detrimento de um processo judicial liminar, cautelar, que se estava arrastando e, é claro, quem sofre não é o grupo político A ou B, Sérgio. Quem sofre é a população. Logo depois, em uma nova fase dessa mesma operação, novo pedido de afastamento foi solicitado pelo Ministério Público, o pedido foi deferido e o prefeito se socorreu novamente ao Supremo, a nossa corte maior, e o Supremo entendeu pela ilegalidade desse novo afastamento, pelos mesmos fatos que ocorreram lá atrás. Então, vai, entra, sai e volta, de forma cautelar. É um procedimento legal? Claro. O nosso Supremo é soberano. O nosso Judiciário interfere quando questões judiciais são postas à apreciação. Porém, há de sopesar como fica a saúde da população, como fica a saúde financeira do município com essa troca de prefeitos. O prefeito voltou, está exercendo sua função, mas nós não vamos tão longe de Paraná, o coração do Estado. Nós temos algo muito semelhante aqui em Candeias do Jamari. Ali já não é uma questão judicial, mas sim uma questão política. Veja bem, no primeiro momento, para o leigo que vê se troca a troca de prefeito, ele pode pensar que é a mesma coisa. De Paraná, o prefeito foi afastado e voltou por ingerência do poder judicial. Já em Candeias do Jamari, o próprio poder legislativo, através da Câmara Municipal reunida, entendeu por afastar, por caçar, por voltar prefeitos. O poder judiciário está presente e está presente em algumas irregularidades que entendeu. A exemplo da edição da eleição indireta pela Câmara, o judiciário entendeu que nesse momento a eleição ainda tem que ser direta. Particularmente, vejo como preocupação termos duas eleições gerais no município do tamanho de Candeias. Por quê? Uma eleição só se faz com dinheiro. Serão aproximadamente um milhão de reais para o prefeito biônico, que é aquele prefeito tampão, ficar cerca de cinco meses numa data. Vale a pena? Segundo o judiciário, vale a pena. Mas, além dessa situação, há a situação da cassação pelo corpo de vereadores e a manutenção do prefeito que lá estava e que retornaria à função de presidente da Câmara e faria-se uma eleição indireta novamente para chefe do poder executivo. Novamente, a justiça eleitoral interviu e falou, não, esse prefeito biônico, que lá está, que é o presidente da Câmara, ficará até que as eleições suplementares sejam feitas. E me parece que agora, no mês de maio, o senhor não está enganado. Então, belíssimo. Vamos, falando na legislação eleitoral, o senhor destacou que a única mudança realmente real é em relação a irregularidades e legalidades na campanha. O senhor podia falar um pouquinho sobre isso? Só uma pequena ponderação. Essa é uma nova resolução. Alterações tivemos diversas. Mais de 299 pontos que devem ser seguidos pelas resoluções. Mas a nova resolução, que trata dos ilícitos eleitorais, ela é pontual em questões como a famosa deepfake. É, isso nós vamos falar bastante agora. A deepfake, essa modalidade de manipulação audiovisual, que é o áudio e a voz de forma conjunta ou separada, diferente da fake news, nós vamos chegar lá, ela agora é tida como ilícito eleitoral passível de cassação do diploma do registro por aquele que utilizar esse tipo de tecnologia a favor da sua candidatura ou contra os seus adversários. Ou seja, não basta, não é somente para aquele candidato que atacar ou fazer chacota ou simular alguma coisa em relação ao seu adversário. Exemplo do Dória nas últimas eleições de governo no estado de São Paulo, salvo engano. O candidato que também se beneficiar ou usar esse tipo de tecnologia a seu favor, ele poderá ter o seu registro, caso não tenha findado as eleições, cassado. E o diploma, que depois de diplomado ele também pode ter o seu diploma cassado, caso use a deepfake nas eleições. Doutor, agora nós vamos entrar num tema complexo. A inteligência artificial chegou e chegou chegando. Ela já domina algumas coisas das áreas da nossa sociedade e sem dúvida ela vai entrar com tudo nas eleições. O senhor já deu um resumo das circunstâncias. E aí, esse tipo de inteligência artificial, como ela é detectada? É possível detectá-la? É possível detectá-la. Mas, primeiro, o Sérgio pontuou uma situação irreversível, assim como a luz elétrica. Você sabe que grandes multinacionais norte-americanas, quando o advento da luz elétrica, resistiram a essa tecnologia e insistiram em energias minerais, igual o carvão, igual o óleo. E acabaram o quê? Falidas. Empresas bilionárias. Você que tem resistência à inteligência artificial, que de inteligente não tem nada. Eu gosto dessa afirmação que é feita pelo Miguel Nicoleles, um neurocientista brasileiro radicado nos Estados Unidos há muito tempo, em que ele traz a definição da inteligência artificial como probabilidade. É nada mais do que matemática. É um computador que consegue, através de algoritmos e equações matemáticas, solucionar problemas ou fazer probabilidade. Nada mais do que isso. A inteligência é orgânica. A inteligência é uma coisa restrita a nós, seres humanos. Nós somos inteligentes. A tecnologia faz o quê? Ela faz esses cálculos que levam a resultados conforme a máquina é preparada para isso. Essa tecnologia, por exemplo, de abrir o celular com uma digital, que é a... Como que se chama? A biometria. Essa inteligência artificial de biometria é aplicada única e exclusivamente para essa função. Se você pedir para ela fazer outra função, ela não vai conseguir. Diferente de nós, seres humanos, que somos artistas, somos advogados, somos jornalistas. Exercemos várias funções em uma ação. Então, essa tecnologia, ela vem para ficar. E ela vai ser utilizada de forma positiva. Veja bem, a deepfake e a fake news são proibidas terminantemente. O uso de inteligência artificial, não. O candidato que fazer o uso de inteligência artificial, à exceção para fake news e deepfake, ele vai rotular que aquela peça publicitária utiliza-se de inteligência artificial. Feito isso de forma regular, para o seu jingle, para a sua propaganda no horário eleitoral gratuito, para a publicidade nas mídias sociais, não tem problema nenhum, desde que esteja identificado. Então, utilizem com inteligência um bom marqueteiro, um bom jornalista e, é claro, um bom advogado eleitoralista, para dar, para dar essa assessoria e te colocar em posição de ser um vencedor nessas eleições. Doutor Veniço, a gente está vendo já antes, agora, nesses momentos, por exemplo, declarações do presidente Lula, que ele, obviamente, jamais daria, criadas pela inteligência artificial. Eu não vou usar exemplos para não repetir coisas erradas aqui, mas que a gente saber. Mas a voz é idêntica, mexer a boca é idêntico. Como detectar essas coisas lá na campanha? O candidato a prefeito de uma cidade vai colocar no ar um depoimento do opositor dele, defendendo a pena de morte. É um exemplo só aleatório. E o adversário jamais disse isso. Como detectar isso? Sérgio, houve muito recentemente, eu vou usar o exemplo estrangeiro para a gente não entrar em situações locais. As primárias norte-americanas é o processo eleitoral dos Estados Unidos que, esse ano, escolhe o seu novo presidente. E as primárias, elas acontecem regionalizadas, onde os partidos escolhem quem serão seus representantes. E lá nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, no estado de Nevada, se eu não estou enganado, um assessor político do adversário do Joe Biden comprou um programa de inteligência artificial por um dólar, aproximadamente cinco reais. E conseguiu simular a voz do Joe Biden pedindo para que seus correligionários não fossem voltar nas prévias, no processo eleitoral norte-americano. E esse conteúdo foi disparado pelo WhatsApp, por mensagens de voz, que era idêntica à voz do Biden. Há mecanismo? Há sim várias empresas que conseguem fazer a identificação. Agora, vamos pensar no pré-candidato lá da ponta do Abunan. Será que ele vai ter acesso a esse tipo de tecnologia? Será que se fizerem um ataque desse, ele saberá combater em tempo e modo adequado? Em tempo. As eleições são apenas 45 dias. A depender do momento, e foi o que aconteceu com o nosso, não, o governador do estado de São Paulo, a época, João Dória, que foi a véspera das eleições, soltaram um suposto vídeo, o verdadeiro vídeo, ainda não se chegou a uma conclusão, em que o objetivo era difamar o Dória, fazendo com que ele perdesse eleitores às vésperas da eleição. É irremediável. Não há contorno. Na hora que está na internet, está no mundo. Está mesmo. Mas existem. O UOL tem mecanismos de verificação desse conteúdo, se é real ou não. Existem empresas especializadas para verificação desse conteúdo. Mas não é uma coisa comum, ainda mais no número de eleitor, a dimensão dos municípios. Vamos falar de Rondônia. Nós temos 52 municípios. Se compararmos a Minas, é um número ínfimo. Mas a dimensão geográfica de Rondônia é que para a da Holanda. Ponta do Abunã, que é do lado do Acre. Nós temos o Cone Sul, que são 800 quilômetros daqui. A internet chega, a fake news chega, a deepfake chega. Vai ser uma verdadeira batalha da justiça eleitoral. Ela vai ter que fazer um esforço hercúleo. E, claro, temos que colaborar. Se nós não sabemos a fonte daquele material divulgado, se não temos certeza. Se está fora da conotação, da linha de discurso, e o Sérgio trouxe aqui do presidente Lula, você conhece o presidente Lula. Você sabe qual é a linha de discurso dele. Se aquilo foge ao que ele prega ao longo dessa vida política, é no mínimo o passível de reflexão antes de compartilhar esse tipo de conteúdo. E assim com o Bolsonaro. E assim com todos os candidatos. Seja você simpático a eles ou não. Qual a sua experiência, doutor Veíste? A justiça comum de Rondônia é premiada nacionalmente há vários anos. E o nosso TRE, na sua avaliação, como advogado especialista? O melhor, o mais ágil, está na vanguarda, é contemporâneo. O TRE, Rondônia, em questão de atuação na forma das eleições, administração, como eu falei, tanto na forma dos julgamentos. A corte é composta por advogados, juízes, que têm conhecimento do direito eleitoral. E o que é decidido em Rondônia soa para os quatro cantos do país. Você lembra quando lançou a cota de gênero no processo eleitoral de 2018? Nós fizemos a jurisprudência de Rondônia alcançar todo o país quando o tribunal garantiu uma candidata mulher ter direito a repasse igual ao homem do partido. Naquele momento, naquele caso concreto, uma determinada candidatura masculina recebeu todos os recursos para as eleições de deputado federal. E uma mulher não recebeu nada. A justiça eleitoral entendeu que ela tinha que ter um mínimo de 30% e esse direito foi garantido. Essa decisão foi capa de grandes jornais jurídicos a exemplo do Conjur. Ou seja, meus elogios aqui na presença, na pessoa do presidente do tribunal, Daniel Lagos, do corrigedor, Marcos Alaou, e na diretora do TRE, a doutora Lia, que fazem com que a prestação jurisdicional do TRE seja feita de forma a contento. Nós temos alguns segundos e eu gostaria de terminar com o senhor um comentário seu sobre o que o eleitor deve fazer para ser um bom cidadão e escolher bem seus candidatos. Vou estar certo, vou estar consciente. Nós fazemos muita propaganda de que o errado são os atores políticos, mas não existe, veja bem, não existe governo honesto com população corrupta. Se eles estão lá é porque alguém colocou lá. Se há compra de voto é porque tem alguém para vender. Façamos a nossa parte. A corrupção não é só a de Brasília. A corrupção é aquela que começa dentro de casa. A corrupção é que começa na fila do banco. Como dizia Platão, se você não gostar de política, tudo bem, mas você será governado por quem gosta. Muito bem, agradecemos muito ao doutor Manuel Veríssimo. Transmita ao seu filho Luiz Fernando Veríssimo, que é homônimo de um colega meu, que vocês não vão acreditar, mas eu trabalhei na Zero Hora de Porto Alegre há alguns dias com Luiz Fernando Veríssimo. lá nos anos, no final dos anos 60. Ou sinal, quer dizer que eu sou muito velho. Até a próxima edição do Questão de Ordem.